E nós mostramos aqui no SP Record o caso do pequeno Jeremias, de um ano e sete meses, que sofria com fortes dores por causa de uma hérnia. A mãe dele tentava já há nove meses uma cirurgia e recebia como resposta do sistema público de saúde que não havia data disponível. Mas graças à ajuda de um telespectador que bancou os custos com a cirurgia, o menino já está em casa, feliz e sem dores. Vamos ver. Há algumas semanas era difícil ver este sorriso no rosto de Jeremias. O menino sentia muitas dores por causa de uma hérnia. Depois de meses esperando por tratamento, a cirurgia foi realizada e hoje a criança está bem. Está melhor, nós estamos felizes com a cirurgia dele. Agora ele brinca, ele corre, agora ele pode ficar à vontade. A situação foi resolvida depois que a TV Record mostrou o caso. Um empresário da cidade que não quis se identificar pagou todos os custos da cirurgia. Emocionada, Elisângela agradece. Foi ele que a doou a cirurgia, pagou a cirurgia do meu filho e graças a Deus está tudo bem hoje. E muito obrigada a ele.